Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da G Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube Como vocês estão vendo, nós não estamos na Águia Auto Mecânica, nós estamos na bordo de uma S10 Cabine Simples de Trabalho Brutal 2017 com 130 mil quilômetros rodados, muito bem Eu estou aqui fazendo o teste dela do serviço que foi realizado e vou aproveitar para vocês Tem uma curva interessante aqui, a nova estrada de chão que eu faço os testes Que eu vou mostrar para vocês a importância de um carro traçado e quando é traçado Quando você estiver em locais escorregadios, certo? Muito bem, antes, deixa eu me afastar um pouco aqui Vamos lá Deixa eu me afastar um pouco aqui Como vocês estão vendo, eu estou em um lugar totalmente inóspito Sem movimento, só está eu aqui e os calangos e os matos ricos Portanto, vamos lá A gente vai chegar aqui, vou fazer essa curva na esquerda Vou fazer ela 4x2, veja como é que a caminhonete vai sair de lado Dá uma olhada Ó Deu para perceber aí? Como a caminhonete sai de lado, 4x2 Muito bem Vamos agora fazer a mesmíssima curva Vamos fazer a mesmíssima 4x4 Vocês vão ver a grandíssima diferença que é quando a caminhonete está traçada Vamos fazer a mesma curva Vamos arrancar do mesmo jeito Tudo igual, beleza? Vamos lá, amassada Mesma curva aqui A diferença agora, como eu falei Nós vamos ligar o 4x4 Nesse 10 e nesse botãozinho aqui, ó Vamos lá Ó lá, mudança no sistema para 4x4 Vocês viram a mensagem ali no painel? Deixa eu desligar o farol aqui que acho que fica melhor Ó Você aciona o botãozinho, ó lá Mudança no sistema, atenção Vamos lá agora Eu estava 4x4, coloquei 4x2, certo? Vou colocar 4x4 agora 4x4, ó lá Beleza? Muito bem Vamos fazer agora a mesmíssima Vou ligar o farol Vamos fazer agora a mesmíssima curva 4x4 Vocês vão ver a diferença agora, olha aí Diferença? O ideal seria eu gravar com a segunda pessoa pro lado de fora Eu com um microfone, com um microfone sem fio Certo? Com um microfone sem fio Eu narrando o que estou fazendo E a pessoa filmando o componente da caminhonete Como eu estou sozinho Vai ter que ser assim mesmo Beleza, moçada? Então Vamos fazer de novo agora 4x2 Vou desligar aqui, ó Vamos lá Vou colocar 4x4, né? Vou colocar o 4x2 Vamos ver se a gente aparece Ela mudando o sistema, certo? Beleza Deixa eu ver se dá pra gente fazer uma diferença Deixa eu ver se eu consigo fazer a diferença A câmera de outro ângulo Beleza? Bom, moçada A gente precisa investir no canal, né? Comprar mais câmera Comprar microfone sem fio Ter sempre a pessoa à disposição Pra ajudar nessas filmagens Que precisam dois Mas eu sempre digo pra vocês Vamos lutar com as armas que a gente tem, beleza? Vamos lá, moçada Olha aí Olha pelo retrovisor Vou fazer essa curva aqui Olhando pra você ver o retrovisor Como é que faz Olha lá Deu pra ver a camionete saindo de lado Saindo de traseira, melhor Saindo de traseira Pois então agora Vamos novamente Fazer olhando pro retrovisor A camionete saindo Do 4x4 Beleza? Vamos lá agora Não sei se esse vídeo vai ficar legal Se ele vai ficar bom Como é que vai ficar Mas vamos lá Vamos tentar de novo Vamos lá de novo Desengato a camionete Tiro na embreagem 4x4 Aparece a mensagem do painel Vamos sair da curva aqui, ó Olhando o retrovisor Vamos lá Olha, moçada A camionete sai retinho Vocês viram aí? Deu pra perceber? Eu mexi um pouco o vidro, não foi? Mas é isso aí, moçada A camionete sai totalmente reto Certo? Impressionante Olha, agora 4x2 Engata uma ré E desacopla o 4x4 E desacopla o 4x4 Show, moçada? Gostaram desse vídeo aí? Diferenças do 4x4x4x2? Então, gosta desse tipo de conteúdo? Gosta desse tipo de matéria? Então você precisa se inscrever neste canal Beleza? É aqui neste canal que você precisa se inscrever Portanto, não perde tempo não Se inscreve no canal Você vai ficar a parte de tudo que acontece no mundo Da manutenção do 4x4 desse Brasil varonil Na manutenção, utilização, formas de dirigir A importância do 4x4 Como você acabou de descobrir agora E mais Quando estivermos com um microfone sem fio Eu farei um vídeo bem parecido com esse Com um auxiliar de um cinegrafista Vai ficar mais completo Combinado? Esse aqui é só pra dar água na boca pra vocês Show de bola? Beleza Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho